Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Jardim das Carícias, texto 122. E talvez com um sorriso. Eu também envelhecerei. Um dia chegará em que não ousarei mais despir-me diante de uma mulher, em que não ousarei mais debruçar-me, como a mulher sobre o espelho das fontes, como faço com ela todas as vezes que nos desnudamos. Dia virá em que as mulheres não ficarão mais em meus braços para sentir as carícias dos meus músculos em movimento. Elas não esmagarão mais os seios no meu peito, como sobre uma coraça. Não se maravilharão mais ante a minha cintura estreita e as minhas largas espadas. Dia virá em que não mais irei ao encontro do ataque, com os punhos fechados, confiado na minha força e na minha bravura. Dia virá em que não irei mais bater-me em luta pelas mulheres. Dia virá em que me inclinarei sozinho sobre o espelho das fontes e... Talvez com um sorriso. Fim de texto. Texto 3. Feliz de quem chega lá. Um dia, uma velhice. Tchau, tchau.